Olá mundo da costura, todo mundo que costura, você vai aprender nesse vídeo a fazer essa toca de cozinheiro, um item muito usado em um monte de profissões, vamos lá? Com o seu esquadro você vai fazer a primeira linha lateral e essa linha inferior, e a partir daqui a gente vai começar a modelagem das laterais da toca. Vamos lançar 7 centímetros na linha inferior a partir da linha da lateral, dessa forma aqui, posiciona a régua e marca 7 centímetros. Agora a gente vai puxar essa linha aqui a partir dos 7 centímetros mais 16 centímetros. Posiciona o 16 a partir do ponto onde termina 7 e continua a linha. Você vai alongar um pouquinho mais essa linha inferior e lançar 1 centímetro e meio para finalizar a linha inferior desse retângulo. Marca 1 centímetro e meio e agora você pode esquadrar essa linha para cima. O esquadro é importante, tá? Porque é ele que vai permitir que a sua modelagem fique correta, que o retângulo fique certinho. Vamos subir 11 centímetros em ambas as linhas. Marque o ponto onde termina, os 11 centímetros de um lado e do outro e agora você encontra esses dois pontos. Dessa forma você vai ter um retângulo perfeito e já vai começar a sua modelagem perfeita da lateral da toca. Vamos fazer a medida de 7 centímetros na linha superior e vamos encontrar um ponto ao outro com uma reta. Vamos subir nessa linha 6 centímetros e meio. Vai encontrar esse ponto com os 6 centímetros e meio, mas primeiro você vai subir na linha reta e agora sim você vai unir o ponto ao outro, dessa forma aqui. Agora a gente vai lançar a curva da lateral. Primeiro vamos subir 3 centímetros e meio nessa reta. E agora a gente vai acrescentar mais ou menos 2 centímetros a partir dessa linha aqui na linha superior por uma questão de caimento mesmo. Vamos unir esses dois pontos usando uma régua para cavas e decotes. É uma régua que traça curvas de forma fácil, você vai encaixar da melhor forma que você achar, pode ser assim do jeito que eu estou fazendo, você encontra e é só arriscar. Lembrando que essa régua de modelagem é um brinde do canal NaniVlog, está disponível lá no blog, nanivlog.blogspot. Vamos continuar a curva também para trás da mesma forma, unindo um ponto até a nossa reta aqui do meio da lateral da toca. Desse jeito aqui, já temos toda a curva montadinha. Eu vou só acender aqui para vocês saberem exatamente o que é o molde da lateral da toca. Lembrando que as laterais da toca precisam ser cortadas em duas, tá ok? Uma para cada lado da cabeça. E vamos para a modelagem então do topo da cabeça. Vamos começar da mesma forma com o esquadro para a gente ter linhas bem retinhas. Começa lançando 11 centímetros na linha que sobe, dessa forma aqui. Está um pouco no limite da câmera, mas dá para vocês enxergarem direitinho. Vamos alongar a linha inferior. Vamos alongar a linha inferior. Onde a gente vai lançar a medida total dessa linha. Você vai lançar uma medida total da linha de 58 centímetros e meio. Posicione a régua. Vou achar aqui os meus 58 centímetros. Está bem aqui. Marco direitinho. E agora eu vou esquadrar para cima. Usando novamente o esquadro. Aqui eu vou acrescentar também 11 centímetros. Marco aqui os 11 centímetros, que é a mesma medida do outro lado. E agora é só eu encontrar os dois pontos dessas duas retas. E aí eu vou traçar uma reta superior e fechar esse retângulo. A partir daqui, a gente vai lançar as medidas... Inferiores. Aqui teremos 35 centímetros. Marca aqui os 35 centímetros na linha inferior e na linha superior. Agora é só eu traçar uma reta unindo essas duas marcações. Ainda na linha inferior, a gente vai lançar 17 centímetros a partir da última marcação que a gente fez. E também na linha superior, 17 centímetros e vamos unir com uma reta essas duas marcações. O que sobra daqui até o outro ponto são 6 centímetros e meio. Tá? 6 centímetros e meio tem aqui essa largura. Agora a gente vai lançar as medidas subindo essas linhas aqui do centro. Vou ter aqui 7 centímetros e meio. Eu marco... Dessa forma aqui. E vou traçar uma linha diagonal até a ponta desse retângulo dessa forma aqui. Nessa outra linha, eu vou dividir por dois. Ou seja, a linha tem 11 centímetros de altura. Então, vai ficar 5 centímetros e meio pra cima e 5 centímetros e meio para baixo. Eu vou só marcar o centro e vou unir com essa primeira linha que a gente fez. Dessa forma. Agora a gente vai fazer um biquinho aqui nessa linha. Achando primeiro mais ou menos o centro e marcando uns 2 centímetros. Aqui a gente faz esse pontinho, tem 2 centímetros. E vamos traçar uma espécie de V. Tá? Pra ficar com essa pontinha aqui. 2 centímetros a partir da linha reta. Não, essa aqui tá errada. Não esquece isso, gente. Tá errado. Vamos apagar. E agora a gente vai subir nessa linha aqui 7 centímetros. A gente já fecha. E agora sim, a gente vai unir esse ponto com o início da marcação anterior. Dessa forma aqui. Agora sim, tá certinho. Vou fechar a parte de baixo pra vocês verem o que é o molde inteiro do topo da cabeça. Fecho de um lado ao outro. E agora a gente tem aqui a marcação do topo da cabeça. Aqui embaixo, nessa linha, a gente vai deixar marcado que é a dobra do tecido. Vamos começar a traçar agora a tira de acabamento. É aquela tira que vai passar pela testa e amarrar na nuca. A gente sempre começa usando um esquadro pra ter as linhas bem certinhas. Vamos fazer uma linha de 54 centímetros e meio. Alongando a linha inferior. 54 centímetros e meio. Vamos subir 6 centímetros aqui na linha lateral. Da mesma forma, vamos esquadrar o outro lado da linha e subir 6 centímetros pra gente ter aquele retângulo perfeito. Agora é só a gente juntar essas duas marcações pra fechar o retângulo. Pronto, retângulo fechado. Agora a gente vai... A partir dessa linha lateral aqui, subir 3 centímetros. Subimos 3 centímetros. E a partir da marcação dos 3 centímetros, a gente vai entrar 1 centímetro. De 1 a 1 centímetro e meio. Isso depende de quão... É... Quão... É... Diagonal você quer a sua amarração. A gente entrou e aí a gente fez essa linha dessa forma aqui. Estão percebendo? Uma linha diagonal que é o que vai amarrar. Agora a gente vai encontrar lá na ponta do retângulo dessa linha aqui lateral. Com a linha diagonal que a gente fez. Que é a linha que vai servir para amarrar a touca. Vou fechar o molde aqui pra vocês verem como ficou. A gente já tem o molde aqui prontinho. Aqui é a dobra do tecido. É a parte que fica no centro da testa. Lembrando que a gente está... Lembrando que a gente está fazendo a tira de acabamento. Que vai servir para amarrar a touca. E aqui nessa linha inferior também é a dobra do tecido. Então temos dobra do tecido aqui na inferior e na lateral. Eu vou só voltar aqui no molde anterior. O molde do topo da cabeça. Tá? Que eu disse que também tinha dobra do tecido. Tá vendo? Eu escrevi aqui, mas não tem. Vou apagar aqui. Não é dobra de tecido nessa linha. Tá ok? Agora a gente vai recortar todos os moldes com carinho, tá? Porque esse molde vai servir para arriscar mais um monte de outras peças. E você vai guardar esse molde. Vai ter a sua pastinha de moldes. A gente recorta tudinho. E vamos para a próxima etapa da touca. Que é a costura. E vamos para a próxima etapa. E vamos para a próxima etapa. E vamos para a próxima etapa. E vamos para a próxima etapa.